Eu sou o Paul aqui, esse é o meu salão, Paul pode! Chate GPT, me mostre o Paul e seu filho na vida real. Chate, mostre como é a família do Paul. Chate GPT, eu quero um Paul fofinho. Chate, mostre o Paul fofinho e seus amigos. Chate, mostre o Paul e a sua namorada. Chate GPT, eu quero ver o Paul triste. O Paul no banheiro muito triste. Chate GPT, agora eu quero ver o Paul feliz no seu skate. Me mostre o Paul e o seu pet. Chate, eu quero o Paul mais fofinho com seu hamster. Chate GPT, como seria o Paul versão anime. Chate, me mostre o Paul feliz chegando no paraíso. Chate, eu quero ver o Paul fofinho na sua casa comendo batata frita. Não, chate, eu falei Paul comendo. Não, chate, o Paul não tem mãos. Ele é um alienígena em formato de pera. Chate, está tudo errado. O Paul é um alienígena em formato de pera. Está tudo errado, chate GPT tonto. O Paul tem dois olhos. Um. O e do o o o o o o rocks. Ou o o o o o oni, eu só quero perceber o Dr. Amém. 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 Amém.